O Reino Unido é uma junção de quatro países diferentes, Inglaterra, Escócia, país de Gales e Irlanda do Norte. Como todo reino que se preze, possui uma família real que tem como personalidade mais importante a Rainha Elizabeth II. Um dia a monarquia já foi algo comum pelo mundo, mas atualmente são poucas que permanecem ativas. O Reino Unido certamente é a monarquia mais famosa de todas e possui inúmeras curiosidades. Sendo assim, separamos aqui dez fatos surpreendentes sobre o Reino Unido, vamos lá! Fato número 1 – Monarca Recordista Em 2015, a Rainha Elizabeth se tornou a excelência da monarquia a reinar por mais tempo no mundo inteiro. Ela assumiu o trono em 1953. São 68 anos de reinado. A Rainha possui sete recordes no Guinness Book, são eles. 1 – A Rainha Britânica mais longeva. 2 – A Monarca mais longeva do mundo. 3 – A Rainha com o reinado mais longo. 4 – A Monarca Viva com o mais longo reinado do mundo. 5 – A Rainha com o maior número de países em que é chefe de Estado. 6 – A Rainha que mais tem moedas com o seu rosto. 7 – A Rainha mais rica. Além de recordista, a Rainha Elizabeth não tem um passaporte. Todos os passaportes britânicos são emitidos em nome da Rainha, portanto, ela própria não precisa de um. E ela já visitou mais de 100 países diferentes. Fato número 2 – Castelo de Windsor. O Castelo de Windsor, construído em 1080, ainda é a residência da família real britânica a mais antiga e maior residência real do mundo. O castelo fica localizado em Windsor, a 40 quilômetros de Londres. Foi nele que aconteceu o casamento do príncipe Harry com o Mega Marco, na Capela de São Jorge. E mais de 500 pessoas trabalham e vivem no castelo. Além disso, a construção é a residência de final de semana preferida da Rainha Elizabeth II. No entanto, a casa oficial da monarquia, da Rainha e do Rei, é o famoso Palácio de Buckingham, em Londres. Fato número 3 – População. O Reino Unido tem a 23ª maior população do mundo há aproximadamente 63.742.000 habitantes no país. Só em Londres, a capital do Reino Unido, há mais de 8 milhões de cidadãos que se comunicam em um idioma diferente do inglês. De fato, acredita-se que há mais de 300 línguas faladas na cidade. O inglês é o idioma oficial do país, mas há uma miríade de sotaques por todos os lugares. Ele muda amplamente de região a região, por isso é normal encontrar sotaques diferentes a poucos quilômetros. Além disso, o Reino Unido também reconhece o escocês, o gaélico, o irlandês e o córnico. A expectativa de vida no país é de 80 anos. Quando alguém completa 100 anos no Reino Unido, passa a receber um cartão personalizado de aniversário da rainha todos os anos. Fato número 4 – Alimentação. O chá é extremamente popular no Reino Unido. Estima-se que a população britânica bebe em média 165 milhões de xícaras de chá todos os dias. Nos Estados Unidos, por exemplo, o consumo é 20 vezes menor. Os britânicos também têm costume de colocar leite no chá. Os pratos típicos mais famosos do Reino Unido são carne assada, peixe com fritas e a carne e pão yakishare. No entanto, os britânicos votaram no chicken taka como prato nacional, uma receita indiana. De fato, o condimento curry é famosíssimo no Reino Unido. Além disso, há mais restaurantes indianos em Londres do que em Mumbai ou Nova Delhi, dois grandes centros urbanos da Índia. Fato número 5 – Libra esterlina. A moeda oficial nacional, a Libra esterlina, é a mais antiga do mundo ainda em uso, com uma história impressionante de 1.200 anos. Até 1725, as notas de Libra esterlina eram escritas à mão. Até 1861, a pena de morte era uma condenação cabível para quem falsificasse dinheiro na Inglaterra. O Banco da Inglaterra produz duas notas de valor assustador, chamadas de giant e titã. A primeira é de 1 milhão de libras, e a segunda, de 100 milhões de libras. Elas são utilizadas apenas dentro do sistema bancário. Fato número 6 – Guarda Real Britânica. A Guarda Real Britânica é formada por aqueles homens, e agora também mulheres, vestidos de vermelho e com grandes chapéus pretos de pelo, que parecem estátuas em seus postos. Os guardas da Casa Real Britânica têm três turnos de duas horas cada ao longo do dia. Durante esses turnos, sua obrigação é estar completamente firmes e sem se mexer. Eles não podem ir ao banheiro, rir, ajeitar o chapéu e nem mesmo coçar o nariz. Se um soldado da guarda for pego rindo ou sorrindo em serviço, recebe uma multa que pode chegar ao equivalente a 1.400 reais. Os membros da Guarda Real Britânica são treinados para caírem de bruxos caso desmaiem, para causar o mínimo de escândalo e alvoroço possíveis. A cor vermelha de suas roupas foi adotada pois permitia identificar o grupo durante as batalhas. Além disso, essa tonalidade é associada à família real, já que é a cor que, por tradição, os monarcas britânicos mais usam. Fato número 7 – A Popular Bandeira Com as cores azul, vermelho e branco, a bandeira do Reino Unido tem como principal objetivo a representação da unidade. Ela foi adotada em 1º de janeiro de 1801 e é conhecida como a Bandeira da União. De maneira simples, são diversas cruzes representadas na bandeira. Estão nela de São Jorge, Santo André e São Patrício. Ainda hoje, países que foram colônias britânicas, como Austrália e Fuji, usam a bandeira soberana como referências nas suas próprias. A bandeira britânica se popularizou pelo mundo e hoje pode ser considerada um ícone da cultura pop. É comum nos depararmos com a bandeira em roupas, instrumentos musicais, carros e muito mais. Fato número 8 – Animais da Rainha Imagine olhar para o seu quintal, ou mesmo fazenda, e saber que todos os animais que estão ali são seus. É mais ou menos assim com a Rainha Elizabeth II, só que o quintal é todo o Reino Unido e os animais que pertencem a ela são os golfinhos, as baleias, os botos, os estujões e os gansos. São considerados dela todos os cisnes mudos não marcados, nadando em águas abertas. É uma tradição que vem desde o século XII, e desde aquela época, todos os anos acontece uma contagem de todos eles no rio Tamisa, focado em sua preservação. As baleias, os esturjões, os botos e os golfinhos no Reino Unido também pertencem a ela, em função de uma determinação feita lá no século XIV. Esses são os animais que por tradição pertencem à Rainha, mas ela também é a mãe de Pet, e tem uma longa história com os cachorros da raça Corgi e os cavalos. Fato número 9. Keep Calm and Carry On A expressão Keep Calm and Carry On, tenha calma e siga em frente, veio de um cartaz que o governo britânico produziu em 1939, durante o início da Segunda Guerra Mundial, antecipando dias ruins que estavam por vir. O objetivo era distribuir esse material em áreas atingidas pelos alemães. O cartaz foi distribuído apenas em número imitado, portanto não ficou muito conhecido na época. Em 2000, um exemplar deste cartaz foi redescoberto na Barthel Books, um sebo na cidade de Alnit, na Inglaterra. A criação agora está em domínio público na Inglaterra e tem sido reproduzida por várias empresas e utilizada como tema decorativo para diferentes produtos. O criador do cartaz não é conhecido até hoje. Fato número 10. Brexit No dia 31 de janeiro de 2020 ocorreu o tão falado e polêmico, Brexit, que nada mais é do que a saída do Reino Unido da União Europeia. A saída do Reino Unido foi decidida com plebiscito em 23 de junho de 2016. 52% dos votos foram a favor da saída do país da União Europeia. Após o resultado do plebiscito, o então primeiro-ministro, David Cameron, renunciou ao cargo, que foi assumido por Theresa May, que também deixou o cargo em junho de 2019. Em julho, Boris Johnson assumiu a posição. O Reino Unido fazia parte de um mercado único na União Europeia e agora será preciso negociar um possível acordo de livre comércio, para que tudo fique mais próximo do que era até então, ou deverão ser impostas tarifas e outras questões a mais para as relações comerciais. A saída da União Europeia vai custar mais de 30 bilhões de libras ao Reino Unido. E aí, se surpreendeu? Se você gostou curta esse vídeo e se puder, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e aperte o sininho, assim você será notificado sempre que trouxermos mais fatos surpreendentes sobre algum tema. Muito obrigado e até o próximo 10 fatos surpreendentes. Tchau!